Doutor Andréia Paz, alô pra Maria Roque, 2x1 serão apresentantes em 2x1 e na Lerjo, chama-se doutor Andréia Paz, segura! Cadê a linha, doutor Andréia Paz? E é muita gente, é um mar de gente, de apoiadores de Andréia Paz, 14-1-2-3, junto de Marcos Vinícius Mescal, deputado federal, 14-8-4, muita gente mesmo! Mais de 500 pessoas...